Nos dados, eu fico pensando, será que vale a pena? Vale a pena, vale a pena. Mas só queria, de antemão, dizer que nós estamos trabalhando. O assessor citou que não veio para ver discussões particulares. Concordo claramente. Só que aqui, tudo que se para em Capoeira é um processo para a gente evoluir. Isso já vem desde quando foi fundado em 74 a FTC, a Federação Política de Capoeira. Primeiro órgão oficial no país e no mundo. Então, esse processo é um processo até que lento. Só que, por exemplo, nós estamos aqui visando as Olimpíadas. Será que é só isso? Não é não. É a integridade. Então, é um colaborando com o outro. E tudo isso eu acho que é muito vago. Só que o mais vago, somos nós que estamos participando. Agora, aquele que não veio, perdeu. Agora, eu também não vou aceitar, viu, senhor presidente? Não vou aceitar, é, pode realizar isso aí. Quando houver convenções, aqueles homens, todo mundo que tem paletório de capata, do conselho, sendo que não sabem nem a regra de competição. E fora aqueles que tem Capoeira jogam. Então, senhores, tem hora que a gente está cheio. Obrigado. Obrigado. Eu sou o Nava, que é o Nava, que é o Nava Regional. É fácil falar, eu sou o Nava Novo, representado na Capoeira Regional. Tive com o pessoal, alguns mestres bíblicos que estão aí. Não é fácil estar aqui na frente falando, não. O pessoal está por fora aí criticando. Eu sou o único que estou aqui defendendo a modernidade da Capoeira Regional. Já tenho recebido até o livro do ODC, o primeiro nome da altura. Aparece, informa, viu, com a marca, falando de Capoeira, de regulamentação, da ginástica nacional. Nunca ninguém foi atrás. Nunca ninguém foi atrás para saber o que era. Quem foi Zuma, quem foi, foi o quê. Sabe a parte que cada um está procurando se interessando. Um educador físico, não tinha quem trabalha nenhum sobre Capoeira. Fez uma recomendação do Pernambuco da Carioca. Foi um grande trabalho que não tinha nada até então. Estava se acabando e hoje não existe o Batuque. Então, é um grande trabalho, uma grande obra. Vim para não saber ler. Quanto mais eu tenho um trabalho no outro estado. Eu vim buscar um trabalho aqui no Rio de Janeiro. Foi informado desse trabalho em 37 anos. Uma declaração no jornal falando que as competições, Capoeira, não serviriam para competições. Suas exibições estariam sendo regulamentadas conforme a publicação de Arilô Pula Marcos 1. Isso aí vai ser interpretado de qualquer maneira. Quem quiser acreditar, quer pedir. Só que eu acho engraçado que os alunos do mestre Biba, tanto falam que Biba é Deus. Quando eles começam a falar de Biba, eles começam a chorar. Eles nunca estiveram aqui presentes para poder se defender. Para defender a bandeira do campeonato regional. Essa é a minha mágoa. Bom, gente, vamos dar continuidade, então. Dentro dessa relação com organização esportiva, nós temos hoje uma situação que é pertinente ao conférito. O que é que o mundo quer saber, né? São os alunos. Trazer aqui alguns... Alguns pontos importantes aqui que devem ser entendidos. Então, não consegue chegar aqui ou não? Vamos lá. A campanha é uma manifestação cultural, onde teve ao longo de seu desenvolvimento histórico três reconhecimentos como atividade esportiva. Em 1941, em 1954 e em 1972. Obtendo em 1995, teve reconhecimento pelo Comitê Olímpico Internacional. E aí, em cima disso, nós temos algumas considerações. Primeiro, as entidades que a organização é a carboeira, FICA, a CBC, as federações e ligas, são entidades de administração do esporto, e, como tal, são entidades civis de direito privado. Entidades civis de direito privado. Dois. Esta estrutura é relativa aos trâmites administrativos dos quais se inserem a Associação Geral das Federações Internacionais e o Comitê Olímpico Internacional, como eu já coloquei para vocês. Terceiro, que é de extrema importância. Terceiro, que é de extrema importância. O funcionamento do COBE, da CDC, das Federações e Ligas, independente do Conselho Federal de Educação Física. Independente. E dos conselhos regionais. Os quais não possuem qualquer jurisdição sobre as confederações e as federações e as ligas. Não existe jurisdição do Conselho Federal de Educação Física, nem dos conselhos regionais, sobre qualquer federação esportiva no país, sobre qualquer liga, ou confederação, ou sobre o mesmo que o senhor do COBE. Isso é importante de ser colocado. O CREF não pode nem entrar em uma academia para a fiscalidade. É proibido pelo Código Penal. Embora ele possa, fazendo com que o Ministério Público, interfira. Entendeu? E isso nas entidades de prática. Os conselhos federais são autarquias federais. Então, olha só. As entidades que tem esse discurso são as entidades de administração do discurso. Os conselhos regionais... Os conselhos regionais são autarquias federais, previstas pela Constituição Federal, no artigo 5º, 8º, 22º e 170º. E criadas por força de legislação específica, no caso da Lei 9.69698. 1º de setembro de 1998. Até aqui, alguma dúvida? Os conselhos competes. O que é de competência de um conselho profissional? Zelar pelo exercício profissional e pela qualidade de serviços prestados à população. É isso aí. Zelar pelo exercício profissional e pela qualidade de serviços que é prestada à população. Desta forma, fiscalizam as pessoas físicas e jurídicas. Onde existe o viado, a prática profissional. Em cima da capoeira. Só lembra que não é só capoeira. É qualquer tipo de esporte, atividade física ou dança. A capoeira se espera em que situação? Com luta, dança, atividade física, cultura física, ginástica, recriação, jogo, etc. Assim como todos os outros esportes, atividades físicas, lutas e danças. O que é o que é a prostituto? As porções reglamentadas, com exceção da de corretor de imóveis, são todas de nível superior. Com isso, a partir do dia 1º de setembro de 1998, somente poderão mencionar capoeira aqueles que forem portadores do diploma de curso superior de educação física. Porém, com força da lei, confere que é obrigado a baixar as resoluções para absorver aqueles que estavam em atividade do ensino antes de abrir o setembro de 1998. Dá uma olhada na revista que vocês recebem lá. Na página página 11 nós temos aqui as resoluções. Então, nós temos aqui a resolução 013 barra 98. Então, observe. A lei de imitação física foi baixada no dia 1º de setembro de 1998. Tá? A partir do dia 2º de setembro, todos aqueles que estavam lecionando, que foram formados em capoeira, não podem mais lecionar, não podem mais dar aula. Estão fora. Só vão poder lecionar se for em produção de educação física. Não. Aquele que se formaram. Você tem seu aluno. Você formou o seu aluno, instrutor em capoeira, mestre em capoeira, formado em capoeira, no dia 2º de setembro de 1998. Ele não mais vai poder lecionar. Ele já se encontra no exercício ilegal de função. Está claro? Aqueles que estavam lecionando antes do dia 1º de setembro, por força da lei, o conférito é obrigado a baixar uma resolução para absorvência mensual. E a lei sai aberta nos termos que forem definidos pelo conférito. E o conférito baixou-se na resolução 013. O que diz a resolução 013? Que a pessoa tem que apresentar o quê? Primeiro, carteira de trabalho com 36 meses de registro profissional lecionando capoeira. Tem que estar dizendo que a pessoa foi registrada como professor de capoeira, comércio de capoeira, monitor de capoeira. Está bem, irmão? 36 meses de registro. 35, não serve. Antes do dia 1º de setembro de 98. Significa o quê? Que só vai ter direito de querido quem estava lecionando capoeira antes do dia 1º de setembro de 1995. A capoeira não foi recuprimada por isso. Então, essa é uma das questões que merece tratamento jurídico. E uma nova avaliação por parte do Congresso Nacional. Porque não existia a profissão de capoeira. de capoeira. O maiorito é que a gente não pode entrar aqui. Como que o sistema que a gente tem? É, então. Quem tem na realidade, quem tem a carteira na unidade, cometeu um erro, porque as profissões tem todas um registro no Ministério do Trabalho. Até um lógico. Entendeu? O segundo, qual é? É no artigo 2º aqui, que a gente, nós estamos lendo, 3º em 2º. Contrato de trabalho devidamente registrado em católico. É a mesma coisa. Tem que ter um contrato de trabalho com registro de 36 meses anteriores a data da lei. O terceiro, documento público oficial. do exercício profissional. O documento público o que é? Nomeação no Diário Oficial. A mesma situação, 36 meses antes do... da data da publicação da lei. Quer dizer, 1º, 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 1º de 1995. E existe o item 4, que diz o quê? Outros documentos que venham a ser aceitos. Na questão Outros documentos que venham a ser aceitos, o que entrou? Entrou um convênio. A possibilidade de ser termado um convênio com as federações e confederações. Essa resolução foi baixada pelo CONFET e é exatamente a resolução número 37. Ela só fala em convênio com federação ou com liga. Está bem? Está vendo? Confederação ou liga. E ela determina que o último dia de prazo para convênio é amanhã. Dia 2. O que é esse convênio? Tá? Então lá, item 7. Resolução que trata sobre a resolução dos não-graduados, educação física, resolução 03, que vocês estão vendo na mão, é? profissional de 3 anos consecutivos, ou seja, 36 meses em trabalho anterior à lei. Comprovados por carteira profissional, documento público, contato de trabalho e outros documentos. Isto faz com que só tenham direitos adquiridos aqueles que lecionavam Capoeira antes do dia 1º de setembro de 1995. Todos os demais que se formaram após esta data já se encontram no exercício legal de opção. Legal de opção. Tá? Ele é considerado leigo isso com força de resolução também. Aqui é o que eu falei, mano, sombra de comprovação do exercício profissional através do convênio dos CREPs com as federações e do CONFEC com a CDC. Então, olha só, o CREP faz convênio com federação. O CREP não faz convênio com a confederação. A confederação faz convênio com o CONFEC que é o Conselho Federal de Educação Física. E as federações fazem convênio com o Conselho Regional. Então, no Estado de São Paulo caberá o quê? Caberá a Federação do CREP no Estado de São Paulo fazer o convênio com o CREP. Não a confederação. Tá claro isso, gente? A confederação não tem absolutamente nada a ver com o CREP. Nada. Em relação ao convênio com o CONFEC ainda existe um outro ponto interessante. O convênio firmado com o CONFEC não vale para os créditos. A confederação de musculação fez um convênio com o Conselho Federal de Educação Física que está entrando agora uma medida jurídica para cancelar. O convênio que ela fez é opcional a aceitação dos Conselhos Regionais. Porque eles são autônomos também do Conselho Federal. A medida em que eles estão juntos em algumas situações eles estão separados em outras. Aí, entende? Então é meio confuso o processo. Eles vão lá enquanto presidente de confederação façam um convênio com o Conselho Federal. a relação de pessoas que nós vamos encaminhar para o Conselho Regional podem ser ou não aceitas. Porque vem de uma outra entidade que não é o Conselho do Estado. É por isso que o convênio no Estado é assinado pela Federação do Estado não é uma confederação. Bom, vamos ver agora o que fica nessa situação. é o item assim. Uma vez que a Federação e a Conselho Federal institucionalidade se vivem em direito privado e não estão sob a jurisdição do Conferro e do CREF, na medida em que nós fazemos esse convênio nós estamos cedendo ao sistema Conferro e CREF as nossas prerrogativas todas. Ou seja, não poderíamos mais realizar qualquer tipo de evento com pessoas que não estejam inscritas no Conferro e CREF. Independente se está ou não. independente se está ou não. E o que mais vai fazer parte desse convênio? Nós vamos fornecer todos os endereços de onde se encontram as pessoas que estão lecionando do Capoeira do Capoeira Item 9. Uma vez estabelecido o convênio, todos os formados, monitores, contramestres, comestres, instrutores, deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de 60 reais e uma anuidade no valor de 120 reais. Só que a resolução não fica só no do fato do pagamento dessas taxas. Então, eu leio aqui no artigo 7. O deferimento do pedido definitivo ou parte do requerente dá-se-á somente a frequência com o proventamento em curso promovido pelo CREF, que incluam questões pedagógicas, éticos, profissionais e científicas. ou seja, é feito convênio, todas as pessoas que têm registros na federação deverão passar por esse curso. Esse curso no Rio de Janeiro custou 2.350 reais. Dez parceras de 235 reais. de 235 reais. Dez parceras